Vamos lá embaixo e vai ficar na velha igual, né? Magnífico! Eu adoro esse urso! Não, não! Tá no meu caso! Aqui é Leitinha! Que Dinha! Ele é de piso, né? Tem que fazer esse piso do que ela, vai? Pessoal, lembramos... É só vocês virem desse lado aqui, circular todo o recinto. Que show que ele está dando! Show mesmo! Que fofo! Olha a lada do show lá também! Olha lá, sai daqui de novo! Ah não? Ele está mais legal, né? Ele salta! Olha lá também! Ele está fazendo igualzinho! Olha lá, ele vai saltar de novo! Ele vai saltar de novo!